Enfim, nós, nós tínhamos que ir pra casa, não tínhamos? Ah, é? Os nossos pais só ficam preocupados. Então, não queremos que ninguém fique preocupado, queremos? Não, não. Eles podem pensar que aconteceu alguma coisa horrível com vocês. Quem são eles? Rinkles e Sierra, não liguem pra eles. Eles só estão cansados de nossa longa viagem e não pensam claramente. Tá bem. Quer dizer, agora temos que ir. Tudo bem. Eu fico aqui com o tio Pterã. Ô, Petrúcio, já está na hora de ir embora. Vejo você mais tarde. É claro. Vá com eles. Ah, e se mudarem de ideia quanto a irem atrás dessa pedra, ficaria feliz em ajudar. Até logo. Você entortou meu bico. Então, na próxima vez, fique calado. Mas por quê? Esses pirralhos não acreditaram em nada. Eu digo que devemos procurar essa coisa de fogo gelado sozinhos. Eu repito, Sr. Sierra. Nós não sabemos onde a pedra caiu. Então, por que não fazemos o pescoçudo nos dizer onde é que ela está? Se não... Ah, Sr. Rinkles. Se ameaçar os jovens, vai deixar os mais velhos em alerta. Eles vigiarão todos os nossos movimentos e nossa causa estará perdida. Será que é isso o que o senhor quer? Não, 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 é claro que não, é claro que não, 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 não. Ah, portanto, devemos ficar calados e ser pacientes. O jovem Littlefoot falará e... Quando ele falar, a pedra de fogo gelado será minha. Cuidado! Cuidado! Vocês não são bons de aterrissagem, não é? Fecha esse bico, se não... Mostre um pouco de autocontrole, está bem? Autocontrole é uma pinóia. Eu tive que aturar essa vozinha chatinha desde que partimos. Não, não, não. Sim, sim, sim. Está me deixando louco, louco, louco. Olha, ninguém está vindo atrás de nós. Bem que podíamos deixar nossa convidada aqui e seguir nosso caminho, né? Ah, eu não faria isso se fosse você. Não, não, não. Deixar você para trás? Não, ficará aí na beirada. Avisei. Ah, Rinkus, ouça a voz dos mais jovens, como dizem. É, você que é tão esperto, quem está vigiando a pequena tagarela? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah! Sim, assim está muito melhor. Só que não vou para me esconder. Bata-saura! Está me ouvindo? Saia, queridinha. Eu prometo, não machucaremos você. É, deve ter sido uma queda e tanto. Eu não consigo ver nada. É muito escuro lá dentro. Pobrezinha. Tão jovem, tão cheia de vida. Tão chata. Eu era responsável por aquela pequena nadadora e agora eu a perdi. Ah, qual é, Pterano? Você já devia estar acostumado com esse tipo de coisa. O que está fazendo? Deixa ela. Mudou de ideia, Pterano? Foi você quem disse que os outros não nos deteriam enquanto tivéssemos a pirralha? Bem, sim. Eu disse isso, mas... Ai! Seu Palerma, você deixou ela cair? É claro que eu deixei ela cair. Aquela pirralhinha me mordeu.